World Association Kickboxing Organization, a organização mais importante do mundo no kickboxing e vem aí acompanhada pelo mestre Wilson Teodoro, residente aí na cidade de Piracicaba vai tentar compensar a experiência da Julie com o apoio da torcida e com o apoio da galera que está dentro do ginásio acompanhando o evento ao vivo a comparação das duas lutadoras, a Julie Werner que é 4 centímetros mais alta com relação a Cristine Pavard Equipe Sigma Team, idade 35 anos, 1 metro e 71, 45 lutas, 38 vitórias, vice-campeã mundial e heptacampeã brasileira, Julie Werner E no meu corner vermelho, de Piracicaba, São Paulo Equipe Company Top Fight, treinador Wilson Teodoro 31 anos, 1 metro e 67, 3 lutas, 2 vitórias, 1 por nocaute Campeã brasileira e campeã sul-americana, Cristine Pavard Vamos para a luta, duelo no feminino, categoria até 60 quilos Obedeça às minhas ordens, toquem a luta Vamos para o primeiro round de duelo Julie Werner, Cristine Pavard Está valendo, vamos para a luta Julie Werner no corner azul, de vermelho e branco, toda de preto A Cristine Pavard que vai para cima Atleta da casa, lutando em Piracicaba A Cristine Pavard Olha aqui, atleta da Company Top Fight de Piracicaba Botando nas cordas ali a Julie Werner Que após Tomateu parada longa no MMA está de volta A sua casa está de volta ao kickboxing Adominando o centro do ringue No início de luta, a Cristine Pavard E tentando se soltar no duelo a Julie Werner Luta também programada para três áudios de três minutos Começa muito boa a luta Vamos te dar um show da pátria Solta a joelhada de ligado Luta começa muito boa, Andra Fernandes A Cristine começa tentando impor o ritmo um pouco mais forte Tentando encurralar a Julie Werner no ponto Mas muito calma a Julie durante o início desse combate Chegamos na metade deste primeiro round Luta na categoria até 60 quilos Duas lutadoras muito bem credenciadas com um currículo muito bom Um das lutadoras experientes, já passaram dos 30 anos A Cristine Pavardot 31 anos e a Julie Werner 35 anos E a Julie insistindo nas joelhadas Tentando fechar bem na entrada da Cristine E trabalhar as joelhadas quando está na curta distância Enquanto a Cristine tenta boxear e vem levando ligeira vantagem no box A Cristine Pavardot Bom, o seu uniforme é tudo preto A Cristine Pavardot De vermelho e branco a Julie Werner Um round de luta 30 segundos, os sinais, tudo ela Na joelhada da Julie Sequência de golpes Jove direto e o chute baixo Vai para cima O Cristine Pavardot Vai terminar o primeiro round de luta Boa sequência da Cristine Vai terminar o primeiro round Sogongo Final de primeiro round Em Sorocaba Quem levou esse primeiro round, André Fernandes Luta muito equilibrada Você vê a Julie Muito técnica Controlando bem Mas ao mesmo tempo a Cristine conseguiu Encaixar bons golpes Vai depender muito da De como o árbitro vai interpretar esse round Quem colocou mais volume Foi a Cristine E quem acertou alguns golpes um pouco mais forte Foi a Julie Werner Então luta muito equilibrada 10 a 10 Ou uma ligeira vantagem da Cristine Nesse primeiro round Eu também achei a Cristine um pouquinho melhor Nesse primeiro round E lutando em casa Quis mostrar que isso fazia valer O fator casa Já intimidando no primeiro round A Julie Werner Vamos ver o que acontece Neste segundo round de luta A Rengue Girl Gostando da placa De segundo round No duelo Você participa com a gente Hashtag Casa das Lutas Lá na sua tela Hashtag Para você Enviar sua participação Seu comentário Seu pergunta Aproveitando a presença Do lutador Professor E nosso comentarista De kickboxing André Fernandes Vamos para o segundo round Olha como continua Com a postura ofensiva Cristine Pavaro Controlando o centro do ringue Solta um bom chute Boa sequência Da Pavaro E a Julie Werner Insistindo Nas joelhadas Como ela leva bem A luta para o clinch Solta a joelhada Solta o clinch Utilizando muito bem Essa técnica A Julie André E você vê que ela Clincha Faz a Realiza a joelhada Solta E continua batendo Ou seja Ela não deixa nem o árbitro Interromper a luta Ela bota A joelhada E recomeça O combate Perfeito Realmente perfeito Até porque se ela Dá dois golpes No clinch Não pode É ilegal Nas regras Do WGP Recolocando ali A proteção De busto Para proteger O seio Da atleta Todo cuidado Para preservar A atleta É fundamental Calma Calma Cristina Cristina Ficou Ela quer sair Na porrada Ela não quer saber Disse não Agora sim Tudo certo Com a proteção Da Cristina Pafará A outra E volta Com tudo Ela veio Realmente a fim De vencer Em casa A Julie Werner Que é um dos Grandes nomes Do kickboxing Nacional E aí a gente Viu o pessoal Ali na plateia Lutando junto Como o pessoal De casa Fica O pessoal De casa Regga Aguada Solta o jab Solta o direto Solta o chute Lutando junto Com a Cristina Pafaro E a Julie Werner Chegamos na metade Desse segundo round São duas lutadoras Muito técnicas A gente vê que Realmente elas Têm uma técnica Muito boa Tanto na trocação A combinação Com chutes Você para as duas lutadoras Vamos para o último minuto Deste segundo round Daqui a pouquinho Tem a luta Valendo o cinturão Duelo Brasil E Paraguai Na luta da noite Daqui a pouquinho Você participa com a gente Com a hashtag Casa das lutas Mandando A sua opinião Sobre as lutas Venendo a sua participação Este sábado à noite Aquela música Do Tony Garrido Todo mundo espera Alguma coisa Do sábado à noite E aqui na tela dos canais O Spot Interativo A certeza É que você vai acompanhar Sempre grandes lutas Hoje Com o kickboxing Do WGP Vamos para os segundos Finais Deste segundo round E manteve Nesse segundo round A concentração A eficiência Cristian Mipafaro Não deixou o nível Cair não, André Continua batendo Muito forte Colocando um bom Bom volume Em cima da Júlia Para quem esperava Uma luta fácil Da Júlia Está aí Uma luta muito complicada Vai terminar No segundo round Sogongo Segundo round Vai para a conta Esse já era Este não volta mais Vamos para o terceiro E último round Do duelo Antes vamos ouvir os corpos Agora você tem que dar Do duelo Do duelo Do duelo Do duelo Quero que você acha Do WGP Ela pra caralho Nas pernas Meu Varre esse tip Dela Chute pra caralho Traduzindo ali Para a nossa galera De casa Tira o chute frontal E joga no kick Que é uma boa estratégia Após ouvirmos os corners Análise desse segundo round Com André Feliz Você vê que a Júlia Continua insistindo Nas joelhadas Ela acertou Algumas dessas joelhadas Bateu forte Em alguns momentos Mas colocou um ritmo Um pouco maior Mais volume A Cris me pafado E na minha contagem Abriu um round aí Mais um round De vantagem Precisa ser muito melhor A Júlia Se quiser Levar essa vitória Para Joinville É portanto Marcando um 20 a 18 O nosso André Fernandes A favor da Cristine Páfaro É impressionante O nível de concentração Da Cristine Como ela veio realmente Para vencer essa luta Talvez A Júlia Werner Esteja até surpresa Com A atuação Da sua adversária Veio realmente Sem respeitar A história da Júlia Werner A Cristine Páfaro Como vai para cima Atleta de Piracicaba Mas tem que ficar atenta Ficar esperta Júlia Werner Lutador experiente Teve diversos títulos Amadores de kickboxing Sendo O de maior expressão Vice-campeonato mundial De kickboxing Pela UACO Maior e mais importante Organização de kickboxing Do mundo Tem diversas participações No MMA Como disse o nosso André Fernandes Já enfrentou Inclusive a ex-campeão Do UFC A Holly Rohn Pelo Legacy Que a gente transmite Aqui na tela Dos canais Esporte Interativo Legacy Foi onde elas Se enfrentaram Inclusive Acabou sendo Calteada Pela Holly Rohn Que venceu Também Nada mais Nada menos Que o Ronda Wilson Último round De luta Chegamos na metade Desse último round André Você já vê que as duas Já diminui um pouco O ritmo Segue bem A estratégia Traçada pelo Mestre Wilson Teodoro A Cristina Chutando a perna Da Julie Lutasse Lutasse E a Julie A Cristina A Cristina Lutasse Que já foi Campeã Sul-americana Pela Foi campeã Brasileira Também Mas a Julie Werner É Eta Campeã Brasileira Pra você ver O peso Que tem a Julie Werner E o peso Que vai ter A vitória Da Cristina Páfaro Caso Ela se confirma Segundo Sinais De luta Luta Muito Boa No feminino Categoria Até 60 Quilos A Julie Werner Vai pra cima Coloca A Cristina Páfaro Contra as cordas A Cristina Vai pro Clinx Impedindo A ação Da Julie Werner E é Fim de luta Termina a luta Entre Julie Werner E Cristina Páfaro As duas Comemoram Fizeram Uma grande Luta Mas eu quero Saber a opinião Do nosso Especialista André Fernandes Quem leva Essa André Olha que lutaço Lutaço feminino Nível altíssimo As duas atletas Realmente proporcionaram Pra gente Que acompanha O kickboxing Pelo esporte interativo Um espetáculo Impressionante Enquanto a Cristina Colocou um pouco Mais de volume Aí o campeão Alex Pereira Super campeão Da categoria Até 84 quilos Enquanto A Cristina Páfaro Colocou Os golpes Mais fortes Principalmente Nos dois últimos rounds A Júlia Tentou valer Da experiência Acertou até Algumas Joelhadas Boas Forçou bastante Tentou Encontrar o Nocaute Não conseguiu Ao meu ver Vitória Incontestável Porém Uma luta Muito equilibrada Da Cristina Tem papo Aí a Cristina Tá aguardando Agora A decisão Dos árbitros O anúncio Pra ver se vai ficar Com a vitória Lutando Em casa Batreta Um na tela Dos canais Esporte Interativo Daqui a pouco Tem o duelo Valendo Cinturão Duelo Brasil Paraguai Na luta Da noite Cristina Páfaro Do seu lado Esquerdo Do lado Direito Do vídeo Juli Werner Quem Leva Essa Quem Vence O duelo Cristina Páfaro De Piracicaba Ou Juli Werner De Joinville Vamos Para o anúncio Dentro Do ring Na cidade De Piracicaba E por decisão Unânime A vencedora É Juli Werner Vitória Da Juli Werner Decisão Unânime Ao contrário Do que a gente Esperava Aqui O André Apontava Na opinião Dele Uma vitória Da Cristina Páfaro Eu também Achei a Cristina Páfaro Melhor No combate Mas A arbitragem Dando a vitória A decisão Unânime Para Juli Werner Que tem Muita história No kickboxing E ficando Com A vitória